E fala aí pessoal, galera trazendo o vídeo e bem trazendo pra vocês Ominex Bem, hoje não é uma gameplay, vamos conferir aqui novos teasers que foram lançados na próxima update do Ominex Que vai ser sim uma update grande, eles estavam lançando só um mini update E na minha opinião foi bem fraca esses updates Teve ali uns reworks ou outro ali que foi interessante Teve o último que foi lançado que era do XLR8, o XLR8 Supremo né Sinceramente não achei o Alien interessante, tanto que eu nem postei vídeo aqui no canal Pensei em postar, mas eu falei, não vale a pena trazer um vídeo do XLR8 Supremo Até mais que foi só ele que tinha sido adicionado Bem sem enrolar, já vamos aqui pra primeira novidade Que é o rework do bala de canhão Ficou muito massa, esse aqui é o visual dele do recalibrado né, de Alien Force O superior provavelmente ele vai ter o design ainda dele do clássico né, do protótipo Cara, ficou muito legal esse modelo dele, ficou muito bacana Finalmente estão acertando no bala de canhão Ele tem perninha pequena, ele é pequeno cara, ele é rebaixado velho E seu bala de canhão, ainda bem que estão acertando Esse rework é um rework legal, o bala de canhão em si antes ele era bacana Por mais que o modelo dele era simples, mas as habilidades dele já eram interessantes Provavelmente vai ter reworks visuais nas habilidades dele Então vai deixar ele talvez bem melhor do que ele já era Agora vamos pro teaser que foi o que me fez gravar este vídeo Como vocês estão vendo aqui, temos simplesmente o Armato Não mostrou ele inteiro, mas já dá pra ver aqui que o rosto do Armato Esse rosto aqui, todo mundo reconheceu Finalmente, depois de anos do pessoal pedido e reclamando Os aliens de Andromeda serão adicionados Finalmente aliens novos Não é só os aliens de Andromeda também, que eu já vou mostrar outros já Finalmente, um update que não é rework ou supremo novo Era algo que esse jogo tava precisando, cara Finalmente, as últimas updates foram legais, teve o potes e tal Mas mesmo assim, foi um update que a galera reclamou bastante, cara Esse é um bagulho complicado Porque deve aquilo, o potes não foi tão interessante como ele poderia ter sido Beleza, ele dá vida, é bom e tal, velocidade Mas o fato do potes não melhorar o poder do alien é triste, né O alien poderia dar mais dano Eles poderiam ter colocado aí um dano a mais ou algo do tipo Porque realmente, esse é um dos propostos principais do potes ao 2 era Era deixar o alien melhor, tanto que o Bell utiliza com o gigante Pra derrotar o albido, cara Então, tem isso, né Mas, ok Junto com isso, também eles tão lançando um teaser aqui Acho que é tipo uma lore que eles tão fazendo, de corporação Não sei, talvez tenha uma relevância essa lore que eles tão querendo pôr Pra tá colocando aqui Mas, nunca vi o Bache colocar algo a ver dessa lore Talvez seja de outros devs aqui Não sei o que isso afetaria no game Mas eles tão nessa lore aí, de corporação e tal Que não faz nem um pouco de sentido Vendo que o jogo é um jogo de Ben 10, mas Ok, né Mas tem seu valor aí, né Os caras tão querendo fazer o RP Pensamos nós pra ir contra, né Aqui eles colocam aqui a frase Sinceramente, a gente deveria ter ido há muito tempo Não sei porque vocês tinham Fazer essa exploração É muito um Fortnite da vida Mas agora vamos pra um outro teaser básico Não é algo grandioso Mas que é algo muito interessante Agora, quando a gente sair da Terra, né Sair e for pro espaço A gente vai poder utilizar aqui O traje espacial, né Aquele traje... Ele é um traje astronauta, não É um traje espacial de encanador, né Muito maneiro isso Ele fica com a cor que você tiver no seu Omnicolor Se você não tiver a Gamepad de Omnicolor Ele fica a cor paradão lá, branca e cinza Pô, muito maneiro isso aqui É algo visual, mas que é algo interessante de ter Agora temos aqui o que eu achei muito interessante Que é simplesmente o Agregor Sim, isso aqui é basicamente uma confirmação Que o Agregor tá vindo pro game O que já era meio esperado Já que vai vir um Zary of the Andromeda O que eu achei muito legal Porque provavelmente os Zary of the Andromeda Não serão por níveis E eu creio que os Zary of the Andromeda vão vir na Raid do Agregor Tipo, o Agregor vai ser o boss final Mas antes disso Por exemplo, a gente vai lutar com Aquelas ondas de inimigos, né Aí provavelmente vai vir aqueles droids do Agregor E provavelmente deve vir aleatoriamente Um alien de Andromeda Tipo, uma variante, né Como era, por exemplo, na Raid do Vilgax Que você pode lutar contra o Vilgax Eu acho que contra o 6-6 também Então tem essas diferenças E aqui temos simplesmente a arma do Agregor Eu creio que a arma do Agregor vai ser um drop Da Raid dele Eu acho que provavelmente vai ser tipo O Fistrick que dropa as armas lá Eu acho que vai ser tipo isso A gente pode derrotar o Agregor E vai ter chance de dropar essa arma dele O quão poderosa ela vai ser Eu não sei Mas, cara Essa arma aqui Ela vai ter que ser diferente Porque, por exemplo A gente vê as espadas agora Até a Ascalon Tudo tem o mesmo ataque Essa arma aqui do Agregor Não pode ter um ataque Porque essa arma do Agregor Ela não é nem como se fosse uma arma Uma espada que ele usa pra atacar Não Essa aqui é uma arma que ele usa Porque tem basicamente Aquele raio de energia dele Esse é o principal da arma Se a arma não tiver isso Perdão, mas não vai ser Nem um pouco interessante Creio que eles tem que dar Rior aqui nas espadas As espadas básicas, beleza? Aquelas que eles colocam aleatoriamente Ok, isso é tudo igual Mas, principalmente a Ascalon Essa arma aqui do Agregor Tem que ser diferente Porque não são armas básicas Elas tem função São normalmente as funções Que foram usadas no desenho Por exemplo, da Ascalon A gente via, por exemplo O Jorge Ele lutando com a Ascalon Mas você vê que ele abriu o portal Tacava raio Fazia a babônica Aqui tá faltando isso no game Eu creio que tá precisando Desse Rio York Principalmente porque a Ascalon É só uma arma que dá vida O legal da Ascalon É que ela tem a vida Se não fosse a vida A Ascalon seria uma arma inútil E também, algo muito bacana Acelerado Finalmente um alien novo também Provavelmente esse aqui Vai ser por nível Eu acho que esse aqui Vai ser por nível Acho que os aliens de Andromeda Que vai ser pela rage do Agregor E temos agora A confirmação que vai vir Aliens novos nessa update Começando já Pelo acelerado Que é um alien interessante Por mais que ele vai ser Basicamente um XR8 Mas provavelmente Ele vai ter habilidades diferentes E talvez ele vai ser superior Ao XR8 Não no quesito velocidade Mas no quesito combate Porque o XR8 Eu achei ele pai Principalmente o primo dele Não achei interessante Não achei poderoso Não achei Tipo, eu sei mais fácil O Insectoide O Insectoide era mais forte O Insectoide Supremo Era mais poderoso Que o XR8 Supremo Sendo que o XR8 Supremo Tinha um potencial muito bom Mas eu não achei ele tão legal Creio que o acelerado Pode mudar isso Mas é isso pessoal Esse aqui foram os Snicks Algo curto aqui Não vou enrolar muito aqui Com vocês Vai ter mais um vídeo hoje Que vai estar saindo no canal Que acabou que ontem Eu não postei vídeo Então vou estar postando Mais um vídeo hoje Talvez um ou dois Acho que vai ser mais dois Vítas que eu vou postar hoje Então hoje vai ter três vídeos O bagulho vai ser doido Vou começar a tentar Aumentar a frequência Do canal pra 100 Obviamente aquilo A meta é esse ano A gente conseguir chegar A 100k Então a gente tem aí Que trabalhar Então vou tentar aumentar Ainda mais as frequências De vídeos E acho que talvez Agora todo final de semana Vai ter uma live Pelo menos Acho que vai ser essa A rotina do canal agora Mas é isso pessoal Tem aqui outras coisas Que eles falam de dublagem Então acho que eles estão Querendo realmente Meter esse roleplay Essa lore Não sei o que isso vai afetar No game Não sei Talvez isso afete Em atrasar os updates Sempre a gente já tem Esse histórico De atrasar agora Com isso aqui De dublagem Talvez atrase ainda mais Mas é isso Vamos ver como vai ser O futuro do game Achei interessante Finalmente coisa nova Que não é só Supremo novo E works Muito bom Que ouviram a galera Mas então é isso Comenta aí o que você achou Dessas novidades Finalmente Alien de Andromeda Eu quero Baste Você sabe Baste Coloque o Ameaça Aquática Então é isso Vou ficando por aqui Mas se vê no próximo vídeo